Vídeo novo se iniciando, tô agora na área Tamo aqui, vou empenar um pipinha Tem uns pipa no alto ali, hein? Caralho, foi mandado Nossa, a linha vai passar na laxa Vou pegar, vou pegar Precisa no like, só que se for pegar a linha Caralho, a linha passou, véi A linha passou aqui em cima, eu não peguei, véi Olha os moleque pendando da laja ali, ó Tem esse aqui E os meninos lá embaixo, ó Olha lá Vou pegar um pipinha aqui Olha lá E aí E aí E aí E aí Nossa tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze 15 15 piso pipa E aí 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 O cara lá embaixo tá puxando Caralho, esse cara tá deixando Estão empinando, pai Bora, mais tarde eu colo lá Olha os caras, pai Olha os caras, pai Só no goró, pai Só no gorózinho aí Olha os caras na breja, pai E sim, hein Vai empinar lá, pai Os caras estão ostentando, pai Os caras estão vindo na minha captura Os caras de baixo querem me pegar também Os caras sabem que é meu Caralho de cão, apedado Acabou Tem algum pra caralho isso aqui, hein Olha, fica rápido Caraca, o bichão é Que peixão tá na mão Credo Credo Foi outro Olha lá Esse aqui, ó Agora eu vou cortar lá embaixo Cara, facolinha Helena Prima da Helena Credo Deixa eu fazer até O meu caralho vai tirar foto aí Credo O que eu vou dar amarelinho lá embaixo Nossa, eu vou desbicar muito, velho Puxa aqui, vesco Puxa, 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 pai Puxa do cara aí, cara Cuidado Cuidado Puxa, pai Sai correndo aí Caralho, os caras roubam a linha do cara Pegou o gato lá embaixo Puxa, pai Olha o gato lazarito Que gato Olha o gato lá Puxando a linha Não, puxa devagar aqui, pai Senão vai cortar o gato lá Olha o gato Tá o gato lá, pegando a linha Olha o gato lá, pegando a linha Caralho, tu Ai, caralho Puxa a linha, pô, cara Não sabe nem puxar Vai puxar pra lá Senão vai barossar, pô Cuidado pra não molhar aí Os caras tá tudo lá de trás, velho Mano, o pipinho tá azica, hein Segredo aqui, ó Senão vai trincar Você vem aqui, ó Porque a linha é chilena Então tem que dar uma cuspidinha Tá aqui no final O cara tá em choque Tá em choque, ó O cara tá em choque Vai cá, velho Enganchou a pipa Ela tá em choque, pô Tá em choque, ó Nossa Vai na mão Afundei lá embaixo Pra pegar ele Credão Não adianta fugir não, pai Cortou? Cortei, pai Ela tentou me cortar na mão Na íntegra Olha o pipa aqui em cima Os caras tão Hum Olha a linha dos caras aqui, pô Pra não ter provas do crime, né Você embarrou? Amarrei Caraca, galera Olha isso aqui na Comininha pra caralho dos caras, pô Segura aí Foto de capa já Comininha dos caras Comininha dos caras é boa, velho Olha Os caras tão subindo do outro lado De ver os caras Só grava o pipa lá Os caras tão na moeda, mano Os caras descarregam sem dó Já coloca outro E os pipão caro, mano É tudo igual os pipa lá Tão levantando três No mesmo lugar ali, velho Aqui ela tá caindo, na verdade, não? Tá nada Já vem buscar Tão levantando três Tão levantando? Tão muito longo, velho Tão me preocupar lá Os caras colocaram lá de trás, velho Só tão me buscar, mano No escuro já os caras Cortei três já, velho Os caras vem só na maldade assim Os caras tão na moeda, velho Tô achando que os caras que tão entrando Nesses pipa aí são ricos, mano Olha lá, tão por outro, mano Tipo, acaba de perder Põe outro, põe outro Olha lá Olha os caras, ó Olha lá, velho 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 Olha lá, olha lá Embaixo, tá Pegou embaixo Tá em guerra os caras daqui De trás Que os caras tão na moeda ali, ó Olha ali, ó E os caras lá do Do esquinão ali, ó Dos carioquinhas Caiu mais Caiu mais linha aqui de trás Vindo de trás, galera Perdi meu pipa pros caras ali de trás Mas olha o tanto de linha Que nós pegou Os caras, mano Tão sem miséria de linha, velho Opa, outro pipa aqui Vindo mandado Mano, o céu tá lotado de pipa, galera Voltou com força a época de pipa aí Na quarentena, velho Totalmente fora de época, né A época de pipa aqui na minha quebrada é Janeiro, fevereiro, dezembro, né Mais março Abril não é época de pipa, né A rapaziada veio com força Olha aí, o céu tá como? Não sei se dá pra pegar Todo dia essa fila, velho Pra pegar gás, mano Eu vim aqui comprar gás pra mansão E não tem gás Já tá uns quatro dias sem gás, cara E a galera tá fazendo filas e filas, mano Toda hora Caraca, como é que tá a quebrada de vocês Onde vocês moram? E pior que vem, acaba rápido Não dá nem pra comprar de novo, velho Aqui na quebrada ainda os mercados Estão abertos, açougue O cabeleiro tá aberto O mercado, cabeleireiro Açougue, açougue tá meio devagar, hein E farmácia Aqui é o centrinho da quebrada, tá ligado Casa do Norte Não sei se esse material de construção tá aberto Eu vou, já que não tem gás, galera Vou comprar um carvão pra churrasco Tá porra É o bagulho de gás, velho Vou dirigir com calma Vou mandar um açougue Metei a máscara pra ir pro açougue, velho A situação tá tensa Tô evitando ao máximo sair de casa, sabe Hoje eu só fui no correio Ver se tava funcionando O site tá funcionando Ó, o veterinário tá funcionando Mercado E agora O açougue Vou comprar só o Vou comprar só o Carvão e embora A galera tá andando pela quebrada Como se nada tivesse acontecido, tá ligado Proteger, mano Comprar um carvãozão Comprar uma carne Comprei até uma carne também Um quilo, dois quilos de carne Bora assar Tá fraco não, galera 129, parceira isso aí, moço Não, nem de ouro Se você quiser fazer Não, não Vamos de uma, então É Padaria tá rolando normal também Me vê 20 pães 20? 20 pães Tá rolando normal Ninguém sem proteção Todo mundo nem com luva, velho Foda Galera tá no estresse lazarento, galera Sem querer Fui comprar um pão, né E a mulher me atendeu primeiro, mano Mano A mulher faltou me bater, velho Tá furando fila Ah, respeito Eu falei, moço Não fui eu Foi ela que me atendeu sem querer Pode ir Meu é foi embora, velho Quase eu falo, mano Cuidado, estresse mata, tá Cuidado, estresse mata Mata mais coronavírus o estresse Mano Situação do caralho A galera não aprendeu ainda Com mais amor no coração Mais paciência Mais amizade Mais amor pelo próximo Porra nenhuma, mano Faltou me matar Perigoso Perigoso Eu pedi pro tiozão Puxar aqui Ele me dá um soco Aí eu fico pensando Na hora que Realmente apertar a situação Sabe, faça Na hora que, sei lá, mano Entrar em colapso total Sistema SUS, né De saúde Sistema econômico Sistema de abastecimento Vai ter morte, cara Vai ter morte Vai ter muita morte Isso eu falo Pelo menos a minha quebrada Não está preparada Pra situação dessa O Brasil, né Se o mundo não está Imagina o Brasil, cara Mano, a mulher Pistolou, cara Pistolou Pelo simples fato de De eu ter sido atendido Sem querer Primeiro que era, velho Questão de minutos Segundo ela ia ser atendida Então vai ter um churrasquinho Na mansão Sai protegido Cheguei em casa Lavar as mãos Lavei as mãos No açougue Os caras estão disponibilizando O álcool por enquanto Então vamos ver o que dá aqui Ó, galera Os moleque que ficam empinando Os pipa carioquinha Dessa esquina aqui, ó Os caras estavam empinando Até agora, pai Deixa eu ver se os caras Estão com linha aí, ó Olha os caras Os caras só tomam a rela, hein, pai Só tomam a rela, ó Cadê? Olha lá Só tomam a rela Ó, de quem que é os caras Que estão empinando de lá? É eu Vocês não sabem empinar, não, hein, pai Os caras tomam o relo feio ali, pai É eu? É? Eu cortei os caras Não Que não é monstro Fala a verdade Que não é monstro Quero saber Você trampa com o que, pai? Não tem dó de linha, não, pai É? Você tem tudo ali também, né? Cara Peraí, peraí Você vai assistir o próximo vídeo Você vai entender, pai Ô, Toguro O Wesley te entregou o pipa lá? Não Não Puta, quem fez? Foi o Wesley, mano Parceiro nosso Caralho, o cara é bom, hein, pai Da minha mãe, né, mano? Isso Caralho, Jair A gente foi lá na sua casa, mano Eu não vi, não tava, pai Só que você não tava O Wesley fez também é bem louco Também, pai Os caras O Wesley foi muito louco Você é o seu pai e sua mãe ali? É a minha mãe É a minha mãe dele, pô Aí, pai Você que tá me pirando lá hoje? É Puta, depois você vai pegar a sua linha de volta, pai Você vai assistir o último vídeo Quase um carretel de linha, pai Você não vai editar o negócio, não, né? Não Vai ir daqui, pai Vai ir lá Tava comendo linha Tava comendo linha, hein Próximo vídeo vai tá lá, pai Tamo junto, aí, rapazado Falou Falou Caralho, pai Comi linha pra caralho dos caras, velho Mano Os caras vão ficar putos, mano Vou ter que devolver, filha Nossa, mano Os caras são em dó, velho De mandar linha, mano Nossa, mano Mas isso é a diversão da quebrada, filha Sabe? É isso que eu nasci Eu vivendo isso Empilhando pipa E tô muito feliz Que tava voltando os pipas aí, né? Trigou a bis aí Fortalecendo a mansão, velho Linguiça de frango, né? Nossa, isso aqui é toscana apimentada Fortaleceram aí no frango também Eu fortaleci no quê? Mussarela Pão Pão quentinho Queijo Queijo vai dar um quebrando Farofa Caramba, tô com problema Comprei carne, pai Tentei parcelar, mas não deu, não E o principal É esse aqui, velho Seguinte, galera Eu vou Eu tenho um canal chamado Toguro Eu vou renomear ele com Mansão Maromba Gameplay Nome grande? Você pensou em qual o nome? Eu pensei em Mansão Maromba Games Gameplay, pai Gameplay? Que eu quero fazer um canal de game Onde todo mundo participe Isso aí Vai rolar amanhã, né? Vai ter gincana E aqui dentro Tem uns negocinho aqui Que é surpresa Quem estourar Tá meio zoado aí Nossa, o canal da mansão Tá como? Deixa eu ver Do engaixamento Quinze séries Tipo, eu comecei com vinte repetição Então eu vou ter que fazer quinze de vinte Só que ela foi pra me embarrar Ela fez trinta, pai Então Quem? A Jéssica Ela tem que fazer quinze de trinta Senão vai tomar cinco ovos cada um Cuidado pra não Quanto? Um nome É pra tá vindo ovo aí já Vem cá, Vitória Tá no shape, hein, filho Chega aí Caralho, viado Tem que só Ficar na luz ali Shapeada, mano E o Maromba Pintor Tá treinando ali? Tá, acho Tá metendo Não é de vinte e nove, né? Trinta e um, é trinta E pai, vai ficar no churrasco com nós aí Comer o churrasco É, pai Pode, pai Então, fechou Fechou, pai? Tá feliz aí com nós? Tô contente, mano O Muralha fez o convite aí pra treinar aí Satisfação, hein, mano Vamos aí pra cima Com a humildade, pai Isso aí é merecedor E essa menina aguenta, pai? Vai Caveira demais Deixa eu ver seu shape ali agora Tô curioso Calma, deixa eu respirar Vai Tá, tá densa, hein Tá densa, mano Tá densa, mano Deixa eu ver É o Big Brother, né? Vamos ver quem vai ser adivinado, né? Tá densa, mano Vai matar o cara, pai Cuidado pra não cair Vocês vão matar a princesa, pai Isso sim Pediram treino pesado, pai Pediram treino pesado no momento que eu tava muito louco Cuidado com a barra, pai Esse peso aí Não, o peso tá bom Então é isso, galera Estamos produzindo Vai rolar um churrasco aqui na mansão Todo mundo aí em quarentena Seu filho ali treinaram, pai? Tô só de... Tô só... Tô só de... Você vai perder um... Pra que esses ovos aí? Moralho é pequedinho Nem sei, vai Pra que o ovo, Moralho? Quem perdeu vai tomando o cacete Assim é na rita, né, pai? Cadê o que tem que fazer? Moralho, moralho, né? Às vezes eu acho que esse moralho é doido, pai Moralho é doido, pai Não bate muito bem, não, cara Tudo pra ele é ovo, cara Ah, ninguém, ovo Ah, um bobo Ah, Jair Então é isso Fazer um churrascão Saiuri fazendo live aí Sabe jogar... Sabe jogar CS? O computador tá rodando zero, hein Matou dez Vamos fazer stream no meu também, galera Fazendo stream aqui Que no canal estão produção trabalhando Churrascão vai ter, hein Carne Colocou sal na carne, pai? Vou colocar ainda, pai Isso aqui temperou com o quê? Isso aí é... Tempero verde com corante Linguiça Vecinha O arroz das meninas tá pronto? Tá fazendo lá, hein Pão Pãozinho já tem Trouxe o whey, viu, Moralho? Não tinha o whey aí na casa? Não tinha não Agora tem Essa menina tá pronto, Ana Mano, essa menina arteira pra caralho, velho Essa aí, mano Eu dormi naquela Dava em treinada Três da madrugada, pai Quatro Todos os dias Foi, pai, arteira É, eu vejo, cara Arteira, né? É? Teve infância, não? Não teve Tive, né, mas Fica me divertindo Ah, bom saber Tá em casa, né Perdeu o sapato do Max Quem que foi? Ela perdeu o sapato do Max um dia Nossa, é mesmo É o maior tronade É com o paninho É com o paninho Frutup Esse é bom demais Gente, olha, filma O melhor, certo? Melhor filme Quer dizer que o Beto deu uns beijos na mina? Vou trazer o Moé pra você Compre o jogo pra mim Ao invés do Moé? Por quê? Poxa, ainda não tem idade Eu tô só viciado no jogo Tá, mas dá um beijinho no Moé, não dá nada Não tenho idade Prefiro o jogo Tem quantos anos? Eu? Fazer 14 Então, pai 14 Vou trazer o Moé pra você Vou ligar pra ela agora Não Vou ligar Não Pô, parece que eu era criança, pai Eu tinha medo de Moé Do caramba Você tem medo de Moé? Não Você tem medo de Moé, Vitor? Não E por quê? Eu sou tímido Eu também não quero porque eu sou tímido Mas é só enfiar a língua lá Não Deixa nos comentários aí, galera Se vocês acharam a decoração do churrasco nosso aí, ó Churrasqueira Cadê o pedreiro? Não ficou aí não pra comer? Pintor? Foi embora? Acabou com o filho dele, né? Acho que ele foi embora Vamos fazer um treinamento com o Muralha Ficando cansadão Caraca, tem que comer com nós aí, pai Fez treino aí com a galera, pai? Amanhã tá fudido, pai Amanhã não anda, né? Tem que trabalhar ainda, hein? Mal na hora, na hora aí Amanhã não anda, pai Tem que trabalhar Vai tá quente, hein? Melhor coisa de churrasqueira É comer Se eu tiver Ó, pãozinho com frango Vou pegar a carninha aqui também Eu particularmente nunca comi um burro, velho Não gosto O churrasqueiro grega tá pronto Dá 25 O churrasqueiro dá 25 Comi muito Eu vou pedir um favor pra vocês aí Vamos se inscrever Na Twitch da Sayuri Da Matar Sayuri 18.400 pessoas, né? E vamos se inscrever no canal dela também, mano Hoje ela me fez uma parada que Poucas pessoas que entram na minha vida Ou, né? Fazem, né? E eu não sei Esse dinheiro aqui, né? A Sayuri chegou pra mim e falou Eu ganhei na minha live de Donate Donate é uma doação Onde os inscritos, os seguidores Podem fazer doações, né? E ela chegou pra mim com esse valor aqui Já é a segunda vez que ela me dá um dinheiro Hoje ela chegou com um dinheiro contado aqui 500 reais Que é igual o aluguel Que minha mãe tem aqui Eu não sei nem o que fazer Quando minha mãe faleceu E os inquilinos Começaram a dar dinheiro pra mim, né? E eu olhei aquilo e falei Sabe, mano? Nunca peguei dinheiro da minha mãe, sabe? Olhei aquilo e falei Sabe? É a mesma coisa, cara A Sayuri Filha lazarenta Pra que você me deu esse dinheiro aqui? Eu não sei o que fazer com esse dinheiro Tentei devolver Fiquei 10 minutos Ela tava sendo chata até Eu falei Não quero esse dinheiro Não quero, não quero Não tá fazendo falta Se um dia eu precisar Eu vou pedir pra você E ela Fez questão de deixar comigo, mano Então eu engoli com cuspe assim, ó Porque foi uma atitude nobre Muitas pessoas passam na minha vida Passaram E poucas reconheceram, sabe? Falou Eu tô ganhando esse dinheiro E ela falou Que foi graças A minha repercussão E tal Foi uma meta Que ela bateu lá E cara Ela tá me fazendo Sabe? Criar realmente Esse vínculo aí Que vocês falam Que ela é minha irmã mais nova E eu Sabe? Eu quero proteger essa menina E ela só vai sair da minha vida Quando ela realmente Estourar E essa é a nossa meta Fala Muita gente boa Tem uma história parecida com a minha Perdeu a mãe E ela Porra Menina de coração muito foda Sabe? Eu vejo ela como uma menina E vamos hypar essa Twitch dela Vamos hypar o canal dela Instagram também dela Sayuri Matter E eu não sei nem o que fazer com isso aqui Sabe? Me dá uma dica aí Eu tentei devolver de todos os jeitos Eu quero incentivar ela A produzir vídeo também Porque faz 5 dias Que ela não põe vídeo no canal E tem que ter vídeo, né? Tem que ter vídeo Vamos fazer ela produzir E vamos se inscrever na Twitch dela Vamos fazer hypar Hypar a Twitch dela aí, galera Então fideliza no like Fideliza no comentário Eu percebi, sabe, galera? Que a Twitch deu uma caída As pessoas aí Estou vendo aqui Já me indicou Yoda Yoda hypado 15 mil pessoas ao vivo Mib 700 Yetis Parceiro meu 7 mil online Esquipinho Caiu, hein, Esquipinho? Já vi Esquipinho pegando mais hype aqui 5 mil nego Pimp Menta Parceiro meu também 800 e pouco Tá na baixa Não sei se é o horário também 12 e 20 Já vi ele pegando 5 mil 2 mil 4 mil E a outra rapaziada Que eu não sei aqui Então vamos ajudar a Sayori aí Logo menos eu vou Quando tudo estabilizar Na mansão Tudo acabar Vai ter A parte de game Por isso que a Sayori Tá lá E ela acabou agora Virando integrante Master Da mansão maromba Então fideliza no like Tô finalizando o vídeo Pra vocês Mano, saiu um videozinho Pesado no canal Uma trollagem Que eu fiz Fiz uma pena Não ter gravado tudo A parte do morteiro Saquei do morteiro Trolei a mansão maromba Fingindo que eu tinha dado Um tiro No sal No engenheiro Que ele foi me cobrar E tem a meta Da Sinuc Strip Se esse vídeo aqui Não bater 150 mil Eu não solto O segundo vídeo Então fideliza no like Pra gente soltar O segundo vídeo E batendo 150 mil Já vou gravar O Sinuc Strip Com a Jéssica Então fideliza no like Fideliza no comentário Deixa a opinião De vocês aí O que vocês querem ver Do canal Tô me passando Por uma situação difícil Acabei de receber notícia Dois patrocinadores meu Quebraram o contrato comigo Falaram Tô duro Eu fechei minhas portas Mandei funcionar embora E Tava em contrato ainda Sabe galera Mas como é um patrocínio Sabe Que eu me vejo próximo Falei tranquilo Vamos passar essa fase Mas Levei dois tiros aí Né galera Então Além de eu estar construindo Finalizando uma obra Em uma crise Acabei de perder Dois patrocínios Que fazem um valor Grande Né Então Ajuda nos comentários aí Vou tentar postar mais vídeos Eu nunca vivi do YouTube Nunca Minha renda sempre veio Dos meus patrocínios Mas agora Acredito eu Que eu vou ter que viver do YouTube Esses tempos aí Né Pra finalizar essa obra Acontecer tudo Então Vamos focar nos vídeos Vou focar Vou tentar postar pra vocês Muitos vídeos aí Três vídeos por dia Dois No mínimo dois Eu vou tentar postar Três é blind Então já fideliza um like Fideliza um comentário E me diz O que eu faço com isso aqui Que esse dinheiro não é meu É da Sayuri Deixa aquele like Tchau